A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah, nada Uma imagem preliminar O quê? Para de interromper Preciso me concentrar Isso não me é estranho Uma casa de banho Conheço esse lugar Dijkstra Ele está com ela Na casa de banho dele Devia ter imaginado isso Aquilo foi o passado recente Qualquer coisa pode acontecer Com ela nas mãos do Dijkstra Vamos? Não tão rápido A primeira imagem O que era aquilo? Nada De verdade Não me enrole Sei como a hidromancia funciona A imagem apareceu Porque você estava pensando naquilo É que o... Rei Tancret Me pediu para virar Sua conselheira real Em Kovir Você mencionou Kovir no farol Entendo o porquê agora Você aceitou? Só um idiota recusaria O Tancret Está apoiando os magos Desde o começo A evacuação só foi possível Por causa da ajuda dele Agora ele quer reativar O conselho com o clave E eu vou dirigir os dois A visão mostrava uma casa Não uma corte real É a casa que está À nossa espera Em Pontivanes Quando tivermos terminado aqui Quando tudo isso tiver acabado Quando tivermos derrotado A caçada E a Síria estiver segura Eu gostaria que a gente Morasse lá Juntos Não sei, Três A vida de um bruxo Não é moleza Mas gosto de estar no caminho Dormindo sob o céu estrelado Acordando com um orvalho No rosto Não precisa desistir dessas coisas Você não leva jeito Para ser um membro da corte Eu sei disso Você pode seguir o caminho Quando quiser Pelo tempo que quiser É só que Você terá um lar Para o qual voltar Isso costumava ser Caer Morre Mas a casa da sua visão Parece ser bem mais aconchegante Depois te conto os detalhes No momento Precisamos resgatar Para a Filipa Certo Vamos Espero chegar lá a tempo Espero que Dijkstra Não tenha machucado ela As possibilidades são muitas Talvez Dijkstra É quem pode ter sido ferido Pouco provável Dijkstra nunca a perdoou Por mandar assassinos Atrás dele E com Filipa enfraquecida Não resta dúvidas Enfraquecida talvez Mas ainda assim Uma poderosa feiticeira Se os homens de Dijkstra Tirarem o dimerítio dela Filipa poderá matá-los Antes que possam dizer Ah merda Acho que subestimaram a Filipa Você estava certo Ela deve ter tomado A forma humana novamente Estou sentindo Uma mágica poderosa Precisamos entrar Entregue-se Este lugar é um labirinto, bruxa Você nunca escapará Seus idiotas Atrás dela A gente cuida disso Ah não Não, não A peiticeira fica aqui Fique aqui Tris Caso ela tente fugir Nessa direção Tenha cuidado Ela pode ser cega Mas ainda é perigosa E não a machuque Paldição Ela pôs um feitiço neles É hora de acabar com isso Ele tem como ter Ratem o bruxo Vou arrancar suas Filipe, espera Minha boazinha Corra, seu pati Corra, vai logo Corro, molho, molho Tente-me proteger, entende-se? Bart, enderent Fica aqui E não deixa ninguém passar Bart, fica aqui Ninguém passa aqui Bruxo, não passa aqui Bruxo, não passa aqui Andorinha boazinha diz não Droga, ele também foi enfeitiçado Preciso dela Tenho que pegá-la Andorinha quer não Que você pega ela Saia da minha frente Antes que a coisa fique feia Bart não pode não Bart promete Foi você quem pediu Que tal essa prata? Quero te ajudar Me ajudar a morrer? Não conta com isso Não quero te machucar Mentiras Me ajudar o te ajudar Eu vou passar Não mereces viver Nossa, que feiura A Três está esperando na saída Tanto silêncio de repente Pare de se contorcer Se eu quisesse te matar, já teria morrido a essa altura O que queres? Me atormentar? Olhar outras pessoas me atormentarem? Preciso da sua ajuda Traia-me, e eu vou... Relaxe Não planejo fazer isso A Três está lá fora Ela vai te explicar tudo Peço mil desculpas Mas a dama virá comigo Dijkstra, não tenho tempo pra isso Saia da minha frente Não tenho nenhum problema com você, Geralt No entanto, eu e a Phil temos que conversar sobre várias coisas Lembra dos assassinos que você mandou atrás de mim, Phil querida? Que grande erro Essas coisas têm que ser resolvidas em pessoa Deixe-me mostrar para você Não vou demonstrar bosta nenhuma Preciso dela E eu tô cagando e andando Estou esperando este momento desde sempre Então, sinto muito Mas me importo com seus planos Tanto quanto me importo com a neve em Maracan A Philippa virá comigo E responderá por todas as gentilezas que fez para mim Você sempre soube o quanto uma informação vale, Dijkstra E é por isso que não acredito que você saiba qualquer coisa que eu já não saiba O imperador de Nilfgaard não conseguiu influenciar a corporação do comércio A água da oposição está batendo na bunda dele, né? Parece que a chama branca não vai dançar sobre as tumbas dos seus inimigos Durante muito mais tempo A filha dele voltou O imperador quer abdicar e entregar o trono para ela Cirila? Impossível Isso... Isso pode mudar o curso da guerra Claro, desde que não esteja enganado O próprio imperador havia me dito Então, isso é informação em primeira mão Emira é um mentiroso filho da puta Quando se trata do futuro de sua filha, duvido Você não faz ideia da importância dessa informação Uma mudança no trono imperial seria capaz de trazer o fim à guerra Radovide certamente ficaria satisfeito Se Emira iniciar a retirada, não haverá força restando que seria capaz de impedir aquele louco Especialmente em função do nosso plano sangrento abortado Você não acreditou realmente que poderia conseguir, não é? Radovide é maluco, mas não é idiota Ele sabe muito bem que existem vários por aí querendo Silêncio Eu entendi corretamente Desejo matar Radovide? Ora, ora, Sig, estou impressionada Francamente, duvidava que ainda tivesse a coragem Infelizmente, como bem sabes, Radovide buscou refúgio em seu barco Ele está tão bem protegido que não me surpreenderia descobrir que ele divide a cada noite a cama com dois sentinelas Você sabe de muita coisa, Phil E esse é mais um motivo para matá-la Não quero ouvir o que ela tem para falar Ouso dizer que Filipe despreza Radovide tanto quanto você Estou contente que alguém além de mim finalmente entendeu a ideia de livrar o mundo dos degenerados Guarde os seus elogios para outros Estou cagando para isso Atualmente, somente dois indivíduos poderiam tirar Radovide de seu barco Emir e eu Você concorda em ser a isca? Temo que terias muita dificuldade para convencer Emir a oferecer-se como uma Sem chance, porra Geralt, eu não confiei nessa merda nem para fazer ovos cozidos Com razão, sou terrível com ovos Mas pensa um pouco sobre isso Se Radovide ficar sabendo que me capturaste Ele não iria jogar a cautela ao vento? Ele não iria se jogar de cabeça na oportunidade para me matar pessoalmente com suas próprias mãos? Isso está fora de questão Geralt, tire ele daqui antes que eu exploda um testículo Então Então devemos nos encontrar com nossos amigos Eu aluguei um depósito num porto Não deixe de passar lá Sinto muito por ter demorado tanto, mas tive que lidar com os guardas Olá, Trish Filipa, você está bem? Já estive melhor Vou te tirar daqui Você vai ficar bem? Sim, agradeço pela ajuda O que será do dia de amanhã? Agora que eles têm um reino Quem sabe o povo... Te compro uma bebida? Temo que a água dos pratos seja o melhor que há neste local Inerite Foi ideia sua ou de Ciri? Da Ciri Era o que eu achava Ainda bem que você foi com ela Achei que estaria brava Brava? Por quê? Porque você apoiou a decisão da Ciri? Ou porque você lutou ao lado dela e venceu? E se tivéssemos perdido? Não estaríamos tendo esta conversa E a população feminina do continente estaria se afogando em lágrimas Vocês venceram Não adianta se preocupar com o que poderia ter sido Que lugar aconchegante Por que está aqui? Você saberá em breve Enquanto isso, me conte sobre Filipa Triss e eu encontramos ela e a libertamos Descobrimos que Dijkstra estava com ela Mas a situação está sob controle Que alívio Então, vai me dizer por que está aqui? Eu consegui descobrir o paradeiro de Margarita Ela está na prisão de Oxenfort Também descobri a identidade do homem que escapou de lá Ele deve chegar em breve O que você sabe sobre esse tal fugitivo? Sei que ele é o único que escapou de Deiread Todos os guardas da cidade estão procurando Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve Ele acaba de entrar A Befária? Quem quer saber? Gostaríamos de conversar Melhor pegá-lo Que porra é essa? Aposta que está todo suado Mas a irmã não é Não prefere sua mãe Assuma que está sendo fingido Achei que tinham combinado de se encontrarem Disse que o encontrei Não que tinha falado com ele O que quer comigo? Deixe-me só Calma, só queremos conversar E daí enfiar uma navalha entre as minhas costelas? Me deixar na sarjeta? Olhe bem para a gente Parecemos bandido para você? Não Nem um pouco Que bom que concorda Além do mais, você não vale nada para nós mortos Então, vocês não irão me machucar? Não Você nos contará a sua história e seguirá o seu caminho Então que seja Mas realmente precisamos voltar até a Kate É desaconselhável ficar nas ruas Beba Vai ajudar Obrigado O que querem? Entrar em Deireat Encontre um caçador E diga que pratica magia Eles vão prender você rapidinho Precisamos entrar sem que ninguém perceba Conte-nos como escapou E continue com a sua vida Dizem que ninguém sai de Deireat com vida Sim, é o que dizem Aí eu pensei Por que não tentar morto? Mas eles queimam os corpos Não começaram a queimar Até descobrirem que eu tinha escapado Antes, eles largavam os cadáveres em uma grande vala A vala está conectada ao esgoto E o esgoto dá no rio E quando você chega no rio Está livre como um peixinho Então, teoricamente, podemos entrar por onde você saiu Se não nos incomodarmos com a companhia dos cadáveres em putrefação E se conseguirem passar pela grade Eles barraram a saída para o rio depois que eu fugi Explosivos podem cuidar disso Para que meia cidade ouça Tenho um plano melhor Oxenfurt foi construída sobre ruínas élficas Que devem dar para o esgoto em algum lugar Se encontrarmos um jeito de entrar nas ruínas Entramos na prisão Então você se fez de humor Quando era os cogumelos dos... Só precisei... Poderia ter... Preferia morrer pelas minhas... Dizem que Deiread é bem mais protegida do que o forte Envi Kovaro Escolheram os guardas dentre os caçadores de bruxas Os mais baixos Os fanáticos Se soubessem o que fazem com as pessoas Todos os dias Tortura, roda, o potro Só tínhamos paz nos feriados Quando eles bebiam até ficarem cegos Eles podem beber em serviço? Oficialmente não Mas sabe como é? Está vendo? Não foi difícil Só mais um conselho Encontre outra taverna Todos aqui sabem quem você é Obrigado Sejam quais forem os planos de vocês Tomara que deem certo Sim Até mais E agora? O que o nosso amigo disse sobre os guardas foi interessante Bebendo em serviço? Zoltan pode garantir que eles tenham pinga o suficiente Boa ideia Vou procurar a entrada das ruínas Nos encontraremos na ponte de Oxenfort Além dos olhos de cobra Você também tem uma língua de cobra Quanta graça Quanto estilo Agora que eles têm um rei novo Quem sabe o povo disse Mais perto Nada de novo Zoltan Geralt Eles prenderam a margareta em Deliade Tenho um plano para libertá-la Mas precisamos da sua ajuda O que tem que fazer? Carregue um carrinho com o máximo de licor de marracan Que encontrar e leve-o para Oxenfort Jennifer dará o sinal E você atravessará os portões Para dar um presentinho aos guardas Ah, que tempos terríveis Desde que os magos se foram da cidade Os caçadores começaram a assediar os não-humanos Um anão andando perto dos portões da prisão Só chama a atenção É verdade Não pensei nisso Vou direto até a Jin nesse caso Ela foi procurar um jeito de entrar nas ruínas Abaixo da cidade Foi bom falar com você, Zoltan Te vejo mais tarde Um dia inteiro despertado Estou tão entediado Aquele sátio mesmo está a trocar de nome agora Para a caçadora A sua raça espalha doenças Derrotismo e abandono Que caatinga Tá na hora de voltar Encontrou uma entrada? Várias A mais próxima é por um poço não muito longe daqui Conseguiu a ajuda? Vamos conseguir sozinhos Vamos começar? Vamos lá Tem certeza que os guardas não sabem sobre a passagem pelas ruínas e não colocaram sentinelas lá? Eles não fizeram isso Como você pode ter tanta certeza? Os hierarcas de Novo Grade tomaram grande precaução de erradicar todas e quaisquer memórias das raízes élficas da cidade Mesmo se alguém lembrar que as ruínas estão lá, eles não têm ideia do quão os tensas são e até onde vão E estou absolutamente certa de que ninguém pensou em colocar sentinelas lá Espero que tenha razão Aquele imperador de Nilfgaard pode chupir... Aqui estamos Um pedregulho estava tampando a abertura no poço até recentemente Isso foi devido ao decreto emitido por Emelfart há alguns anos Mas eu consegui encontrar dois indivíduos musculosos e cordiais que concordaram em remover a obstrução Por um pequeno preço, naturalmente Tommy O que é isso? Use-o quando encontrar Rita Poderia saber a sua localização Vejo você lá dentro então Boa sorte Roupas molhadas Alegria Espera só Os caçadores de bruxas vão te ver O mecanismo está quebrado, faltando uma peça Substituí-lo por outra coisa, talvez? Isso vai vir a calhar Isso deve servir A parede parece frágil Tufa Cede aqui Vamos Vamos Alarme! Intrusos Eu Peguem ele dos dois lados Péssima ideia Olha só ele girando Eles a capturaram Cagou de medo? Patético Arqueiros no telhado Todos os demais aos seus postos Ele matou o cara 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 Eu vou te vingar E agora, seu lixo Redania Olha só ele girando Peguem o bruxo Eu vou te vingar Eu vou te vingar Eu vou te vingar Merda Merda Homem morto Homem morto Quem é você? Uma entrou aqui Intruso Mantenho a formação Deixa comigo Pelo fogo eterno Vamos fazer isso rápido Mais rápido Mais rápido Ou talvez Dolorosamente Eu quero ele vivo Vivo Ora, vamos Vamos Mop Quem? O que? O que você está fazendo? Jan insistiu em vir Rita Silly Quando eu botar as mãos nos filhos da puta Jenna Não conseguirei aguentar Aguente firme Precisa resistir Estou morrendo Jenna Sou uma feiticeira Deixe-me morrer com dignidade Jen, tira Rita daqui Geralt Jenna Pelo menos uma vez Não discuta com ele Não consigo passar pelo portal com vocês dois Você vai precisar sair por conta própria Não gosto de portais mesmo Vá 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 Vamos. Precisa de um guardanapo? Tenho que admitir, nunca esperei isso de você. Vocês humanos possuem gostos incomuns. Como foi na montanha careca? Preciso perguntar? Você é um sábio. Eu pergunto por cortesia. Um conceito que você claramente esqueceu quando partiu sem dizer uma palavra. Ciri estava com pressa. Eu sei, ela escreveu isso na carta. Mas isso não é da minha conta. Você eliminou Inlerite habilmente. Tão habilmente que pode-se dizer que você me inspirou. Isso quer dizer? A perda de um dos seus grandes generais enfraqueceu Oredin. Significativamente. Restam outros dois. Como nos livramos deles? Garantir é um lealista. Mas Gels já é outra história. Ele era um seguidor dedicado do nosso antigo rei. E como sabemos, Oredin envenenou nosso querido governante. Regicídio. Isso é coisa séria. Acredito que poucos sabem disso. Entre os vivos, somente eu. E Oredin, é claro. A questão é, você consegue fazer Gels acreditar em você? Nada com o que precise se preocupar. Certo. Então o que você propõe? Ora, trazer Gels até aqui e mostrar a ele a verdade do que aconteceu. Plano fabuloso. Se ao menos soubéssemos onde encontrá-lo. Nós sabemos. Na terra do Zen, ele. Acho que você está esquecendo de algo. Você e Ciri podem saber como viajar entre mundos. Mas eu, nem tanto. Estou certo de que você sabe que existem muitos outros mundos além deste que estamos agora. Eles são conectados por passagens. Portais ocultos que permitem a viagem de um mundo ao outro. É claro, poucos sabem desses portais. Menos ainda conseguem localizá-los. Sabe os elfos, por exemplo? Por exemplo, uma dessas passagens irá se abrir em breve, perto de onde estamos. Eis a nossa boa fortuna. Entre esse difícil nobre e o Pátio do Açougueiro. É a nossa chance. Vamos? Vamos. Eu conheço essa casa. Deveria ter expulsado um poeiro daqui. Deveria. Decidi que era inofensivo. Ai, não puxa! Ora, você queria tranças. Mas eu não queria que puxasse meu cabelo. Não dá pra ter um sem o outro. Então eu não quero mais. A passagem aqui é além da parede. A passagem aqui é aqui. Quando entrarmos, não poderemos voltar até alcançarmos Gauss. Pronto? Sim, pronto. Lembre-se. Onde quer que você pare, procure um lugar que se pareça com esse. Iremos nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Quer dizer que vamos ser separados? É possível. Eu não possuo o talento da sua protegida. Zirael é a dama do tempo e do espaço. Eu meramente sei como usar esse conhecimento arcano até um grau limitado. A hora chegou. Eu odeio portais. Eu odeio portais. Onde estamos? Bem-vindo ao deserto, Dizelwit. Isso fica no nosso mundo. Você já viu cânions assim no nosso mundo? Venha, precisamos ir. Que lugar é este? Um mundo muito antigo, completamente violado e destruído. Alguma coisa vive aqui? Principalmente criaturas do deserto capazes de sobreviver meses a fios sem água. Ah, e vermes da areia gigantes, bem abaixo da superfície. Precisamos ter cuidado para que eles não nos sintam. E antes, havia pessoas ou elfos? Você acredita que os humanoides são os únicos destruidores de mundos? Então, o que vivia aqui? Monstros com algum tipo de consciência? Olha para estes penhascos. Lembra alguma coisa? Hum, parecem um pouco com o leito de um rio gigante. Ou o fundo de um oceano. Quer dizer que havia criaturas aquáticas aqui? Criaturas não. Apenas um oceano. Quer dizer que... Que existem muitos mundos distintos e ainda mais formas de vida. Muitas delas inteligentes, algumas muito mais, na verdade, do que vocês, humanos. Mas, ao que parece, nem isso as impediu de exaurir todos os recursos do seu mundo. Até a última gota. Ah, o portal. Parece mais uma ruína. As aparências podem enganar. Então, o que estamos esperando? Que ele se abra. Deve levar pouco tempo. O que está acontecendo? Os vermes da areia sentiram nossa presença. Maravilhoso. Esplêndido. Eles não param de vir. Não temos como derrotar todos. Assim que o portal abrir, você precisa entrar. Três, dois, um. Muito bom. A tempo. Que alívio. Rápido. Fule. Detrai. Avalak? Aqui está. Esse gás não parece muito convidativo Droga, preciso prender a respiração Mais um pouco e eu teria sufocado Magia, um local de poder Preciso evitar essas nuvens Ou passar correndo por elas Cough, cough, cough Cough, cough 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 Vou congelar até a morte se não achar algum lugar pra ficar E preciso achar essa próxima passagem rápido Se eu puder achar cobertura no caminho Devo conseguir chegar até a passagem Luz num lugar assim? Alguém deve ter acendido Com alguma sorte deve ter sido algum elfo sábio e mal-humorado Tem neve até os telhados Há quanto tempo essa nevasca deve estar caindo? Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Bem, não. Só estava vendo a paisagem. Que lugar é esse? Parece que eu já estive aqui antes. Esteve? Você enfrentou a proteção de Heredin aqui. Antes disso, Ciri lutou aqui por você. Do que você está falando? Você já se perguntou como conseguiu sair dos Cavaleiros Vermelhos? Muitas vezes. Não me lembro de nada. Ciri veio buscá-lo. Ela sentiu que você estava em perigo. Arrancou-o das garras da caçada e o deixou no bosque perto de Caer Morhen. Heredin começou a caçá-la por causa disso. Por minha causa. Por que ela não disse nada? O que isso teria mudado? Eu esperava que não nos separássemos. Eu avisei que isso poderia acontecer. Onde sua jornada o levou? Por um mundo cujo sol tinha acabado de morrer. Eu mal consegui alcançar a próxima passagem a tempo. Já vi esse lugar antes. É mesmo? Ted Deiread. A Era Final. O Tempo do Fim. Esse é o mundo destruído pela geada branca. Muito certamente irá acontecer com todos os mundos. Num futuro não muito distante. Você parece tão calmo quando diz isso. Heredin sucumbiu à sua consciência do apocalipse. O medo o governa agora. Não cometerei o mesmo erro. Esclareça. Aqui não. Agora não. Aqui também não parece seguro. Vamos. Sim, vamos. Próxima passagem. Quando vai abrir? Em breve. Finalmente. Esse é Tir Nalia? O Palácio do Despertar. Antigo Palácio da Lua. Quartel General Jigels. Linda cidade. Fico feliz em saber que você aprecia. A arquitetura élfica é um pouco mais sofisticada do que a sua. Está maravilhoso. Qual será o título? Nenhum. Pinturas devem transmitir emoções. Quem são eles? E por que estão aqui? Acredito que terminamos por hoje, minha tulip. Nos deixa a sós por gentileza. Pois eu acho que podemos concordar que esse assunto é somente entre nós, correto? Crivan Span, a Epcoma Maca, e o bruxo de River, Cadmul. Gostaram da minha nova modelo? Há algo de Lara Dorne nela. Não concorda, Crivan? A altura dela, talvez. Nada mais. Ah! Vejo que toquei um ponto sensível. Então vamos mudar de assunto. Que tal? Aceitam uma bebida? Não vim até aqui pelo chá. Hum! Devo admitir, você aparecendo aqui é uma surpresa, bruxo. Incidentalmente, escolha interessante de aliados. Você acha que a Valak é honesta com você? Só por curiosidade. Não, mas a honestidade não é um aspecto da sua espécie. Então pare de vomitar, Billy. Não vai te ganhar nada. Detecto um leve tom de impaciência em suas faces, pelo que parece. Então, o que traz vocês até aqui? Eu vim te contar quem matou o nosso rei. Vocês passaram por muitos problemas para me alcançar. Então, devo acreditar que colocaram igual esforço ao preparar essa mentira. Você verá a verdade. Você irá sonhar com ela. Vocês possuem uma oniromante? Hum, minha intuição estava correta. Isso será interessante. Cansei da sua cortesia pseudo-sofisticada. Vamos. Para onde, se posso perguntar? Para o mundo do Zayn Seid. Diretamente dessa vez. Vamos, antes que os guardas apareçam. Vamos, antes que os guardas apareçam. Imagino que não preciso apresentar nosso convidado. Saudações, Irael. Então, é verdade? A Andorinha fez amizade com a raposa? Não há nada que você possa fazer para nos colocar um contra o outro. A Valak te chantageou? Não se lembra? Tentou te forçar a aquecer a cama de nosso rei. Tratou seu corpo como uma porção de carne de porco. Eu me lembro. Mas também me lembro do que você aconselhou Heredinha a fazer comigo quando eu fosse capturada. E eu lembro do que os Cavaleiros Vermelhos fizeram em Kaer Morhen. Não vim até aqui para discutir. A prova que me prometeu. Onde está? Você verá. Em seu sonho. Ah, sim. Ao Niro Mante. Visões que não podem ser fabricadas. Você deseja me mostrar como Heredin assassinou nosso rei? Então, devo reunir o Zahen e ele contra Heredin? clamar por uma revolução e proclamar a Valak, nosso novo rei? Você vai fazer o que quiser. Se decidir continuar servindo o rei de Sida, que seja, eu nem ficaria surpreso. Muito bem. Faça seu oráculo invocar sonhos dos últimos momentos do meu rei. Todos iremos sonhar para ter certeza de que não há mal-entendido. Por que não? Um, 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 um O rei está morto. Vida longa, o rei. Você deve encará-lo em seus termos, nesse mundo, no local de sua escolha. É a sua única chance. Navegue para Skellig e encontre a Pedra Solar. Com ela, você irá invocar o Nagelfair. Ereddin virá também. Caso ele chame reforços, nenhum há em ele e irá responder. Você fez a coisa mais justa. Um novo portal para Tirna Lia irá se abrir. Eu irei estabilizá-lo e você irá retornar. Venha comigo. Poderia muito bem estar blefando. Podia ter dito aquilo só para deixarmos ele ir. Droga. Devíamos ter pressionado ele. Acalme-se. A Valak o conhece melhor. Vamos ouvir o que ele tem a dizer quando ele voltar. Falando do... Diabo? Gerot está preocupado. Ele acredita que deixamos Gels ir muito facilmente. Ele se livrou de forma barata e fácil. Nos deu alguns conselhos. Uma história sobre uma Pedra Solar. Ele nos garantiu que não vai apoiar Ereddin. E isso é, de fato, muita coisa. Me parece que você tem um plano. Que tal contá-lo para a gente? Assim que encontrarmos a Pedra Solar auxiliados pela sua feiticeira e sua magia, iremos atrair o navio de Ereddin para uma baía ao longo da costa de Undivik. Vamos esperar em emboscada. Colocar uma armadilha. Quando o Rei da Caçada chegar, vamos ativá-la e matá-lo. Simples assim? Derrotar Ereddin não será um feito qualquer. Mas nós iremos conseguir. Encontre os feiticeiros da estada e iremos nos encontrar no porto. Depois navegamos para Skellig. Não aguentei. Fiquei curioso para saber que coisinha é essa que você precisa resolver. Na última vez que fui a Novigrad, me meti em algumas confusões. Foi o que ouvi dizer. Algumas pessoas me ajudaram na época. Outras pessoas, nem tanto. Agora minha intenção é retribuir as duas coisas. Você vem? Você na frente. Precisamos ir para a Ilha do Templo. Não me lembro de você ser religiosa. Eu nem virei uma. Vamos! Falta pouco. Aonde vamos exatamente? Vamos ver o filho da puta, Júnior. Está meio tarde para isso. Ele morreu. Perguntei para o Zoltan. E ele disse que o filho da puta está vivo e bem na Ilha do Templo. Eu passei por lá e enfiei uma espada nas tripas dele. Sua mão deve ter escorregado. Por que parece que ele se recuperou? Por que você está fazendo isso de novo? Quero olhar nos olhos dele. E depois? Não sei. Depende do que eu vi. O quê? Estou aqui para falar com o Sr. Willy. O Sr. Willy está esperando convidados importantes. Então se mandem seus... Ah... É... Merdas! Um acordo, quem sabe? É... Sim, sim. Um acordo. Vá até o andar de cima. O chefe está aguardando. Isso foi... Estranho. Bosta. No mínimo. O que será que eles estão fazendo? Saberemos muito em breve. Ora, ora. Quem é que temos aqui? Finalmente encontrou a sua protegida. Demorou pra caralho, hein? Parece bem saudável, do meu ponto de vista. Ah, é que você achou que tinha me matado aquela vez? Surpresa, porra. Cala a boca, bruxa. Antes que alguém enfie algo nela por você. Chega! Vou terminar o que você começou. Opa, parou! Sou eu, Dudu, Dudu e Bervellet. É sério que não me reconheceu? Dudu? Espere, Siri. Depois que o cofre de Dijkstra foi esvaziado, você desapareceu. Como te encontrei? Rápido. No pátio do açougueiro. Na peça da Priscila. Você me arrastou para o palco. Em bainha espada, Siri. É o Dudu. Deus! Fiquei apavorado. Não é sábio brincar assim com um bruxo. Filho da puta Júnior? Não poderia imitar outra pessoa? Depois que fugimos, não sabia o que fazer. Só conseguiria me esconder um tempo. Eles me encontrariam mais cedo ou mais tarde. Não foi uma decisão difícil. Sabíamos que ele estava morto, mas muitos não tinham percebido. Essa foi a minha chance. Ninguém lamentou o filho da puta Júnior. Em toda sua miserável vida, nunca ajudou uma alma. Curiosamente, depois de um morto, se tornou o mesmo útil da sociedade. Dizem que todos merecem uma segunda chance. Acho que é verdade. O filho da puta teve a dele, junto com um dúplice, que se chamava Dudu. Você foi corajoso, Dudu. Nunca esperaria isso de você. Nem eu. Ah, e você não faz ideia do alívio que eu sinto em saber que você está viva e bem? E eu estou aliviada por não ter cortado a sua garganta. Está na hora. Certo. Ainda temos que passar pelo Estorjão de Ouro. Foi muito bom ver vocês. E cuidem-se. Você também. Até mais, Dudu. Por que estamos indo para o Estorjão? Para ver uma menina que me ajudou uma vez. E quem seria ela? Uma amiga do Dandelion. O nome dela é Bea. Ela é uma garçonete no Estorjão de Ouro. Me ajudou a entrar em contrato com o Dandelion. Quero agradecê-la. Ela se arriscou demais. Se arriscou demais? Como assim? A guarda templária estava na minha cola. Se ela tivesse sido vista comigo, talvez ela tivesse sido açoitada ou algo pior. Sempre se metendo em confusão. Puxei você. Cuidado onde pisa. Certa vez, visitei uma cidade que era bastante parecida com o Novigrad. Mas as pessoas de lá eram muito maiores e tinham pele escura. Por acaso, este lugar é em Zerricânia? Não. Era um outro mundo. E como é ir saltando de mundo para mundo? É como atravessar um portal? Ou diferente? Um pouco diferente. No começo, era difícil ir. Eu não era muito boa em controlar isso. Então tinha que me concentrar com bastante intensidade e esperar que não pousasse numa cratera de um vulcão ativo. O treinamento que fiz com a Valak me ajudou muito. Agora eu meramente penso em um lugar ao qual gostaria de ir, fecho os meus olhos e pronto. Eu te dei uma chance. Deveria ter aceitado. Eu cuspo no que você der. Vai se arrepender disso, sua vaca. Olha os modos. Está falando com uma dama. Fique fora disso. Não é assunto seu. Claro que é assunto meu. Você também é uma aberração. Ele é. E é bem perigoso. É o carniceiro de Pomar Branco. O que ele fez por lá? Podou as árvores? Yugen, ele matou metade do vilarejo e arrastou os corpos do magistrado e da sua esposa atrás do seu cavalo até Novigrad. Vamos embora daqui. O conselho do seu amigo é bem bom. Desculpe. Obrigada. Eles pareciam mais determinados desta vez. Não deveria provocá-los. Eu avisei. Eu vou barrar os não humanos do estabelecimento porque uns bandidos me ameaçaram? Até parece. É tão bom vê-la, Bea. Você também, Siri. Quem é o companheiro charmoso? Vou fazer você chorar sangue! Geralt de Rivia. Aquele, Geralt! É um prazer conhecê-lo. Ouvi muito sobre você. É sério? O que, por exemplo? Por exemplo. Como você a salvou da tristeza tantas vezes que ela perdeu as contas. E como você sempre sabe fazê-la rir. É a Siri, é claro. Outras damas, no entanto. Bea, estou bem aqui. Muito bem! Então, o que traz vocês aqui, meus amores? Queria lhe agradecer por tudo. Ah, pare. Qualquer um teria feito o mesmo no meu lugar. Nem todos teriam feito com tanta coragem. Obrigada. Isto é para você. É uma coisinha para lembrar de mim. Ah! É lindo! Du, obrigada. Então, vai ficar para um cozido? O taverneiro matou um leitão esta manhã. Obrigada. Mas temos que ir à Longina. Ah! Vai ver o Valdo, é? Não deteremos vocês, então. Eles vão alimentá-los bem por lá, com certeza. Passem bem os dois. E cuide dela, bruxo. Cuidarei. Até mais. Então, sua amiga, a Bea. O que tem ela? Nada. Ela parece ser legal. Geralt, você não presta. O que foi que eu disse? O que tem de interessante em Longina? O acampamento dos artistas de algum circo itinerante, não humanos. Quando eu vim aqui da outra vez, minha intenção era entrar em contato com a atriz. Era uma vida dura. Muito rápido, gastei quase tudo que o barão me deu. Nunca consegui me encontrar com a atriz, porque a guarda templária apareceu. Depois disso, me tornei uma mulher procurada. A atriz não tentou entrar em contato com você? Como ela poderia? Ela nem sabia de nada. Na verdade, ela achou que ia conhecer outro alquimista que queria fugir de Novigrad. Eu preferi não colocá-lo em perigo. Eu estava sendo perseguida e não tinha um tostão sequer. Foi então que conheci o Valdo. Ele e sua trupe me ajudaram. Depois me apresentaram para a Bea. E foi por meio da Bea que encontrei o Dandelion. Você já sabe do resto. Cadê essa sua amiga? Siri, sua maluca, onde você esteve? Vem cá, querida. Olá, quem é esse? Trouxe o seu avô? Aegar, você é incorrestível. Permita-me apresentar, Geralt de Rivia. Ah, saudações. Ouvimos muito sobre você. Mentiras na maior parte, aposto. Se for uma mentira que desde a infância você foi amigo e mentor dela, então de fato ela é uma mentirosa descarada. Ora, que bom que está aqui. Chegou bem na hora. Já teríamos ido embora amanhã. Estão partindo? Vão começar a remanejar não-humanos em breve. Gostaríamos de estar adiante dos eventos. Eu entendo. Podemos ajudar em algo? Ah, não se preocupem conosco. Sempre nos viramos, não é, Siri? O que os traz aqui? Vim pedir desculpas. Desapareci repentinamente e... Até parece. O que importa é que está de volta e está bem. Está para você. Tudo que me emprestou e mais um extra. Siri, sabe que não posso aceitar isso. E você sabe que não deixarei que recuse. Já sei. Vamos usar como base para uma aposta. Ainda corre? É claro. Então eu te desafio. Geralt, se juntará a nós? Com prazer. É um dos meus. Vamos! Geroz! Escolha um! Estou indo, estou indo. Alguém está... Você já foi mais veloz. Estou te dando uma vantagem. Está tentando morrer. Mais rápido. Está ficando para trás. Cuidado por onde vai ou vai cair. Parece que você ficou lento. Só queria admirar da lateral. Ainda posso vencer. Eu deixei você vencer. Que corrida adorável. Ora, isso pede uma comemoração? Fiquem esta noite. Temos muitos barris da melhor cerveja de Kaedwen. Fogueiras serão acesas e todos se reunirão. Esta noite será nossa. Deu bastante certo, você não acha? Do que você está falando? Você e a Tris. Nunca imaginei, para ser sincera. A vida é cheia de surpresas. Então, como que vocês dois... Acabamos juntos? Com a Jem, era sem parar. Muitas discussões, drama. Não digo que era ruim, mas... Mas o quê? Acabou sendo cansativo. Com a Tris, não é. Finalmente sinto... Harmonia. Uma calma. Como se as coisas são... Como devem ser. Mais vinho? Obrigado. Ainda bem que ficamos. Também acho. Gostam de você por aqui. Gosto deles também. Adoraria me juntar a eles. Beber e correr. Viajar de cidade em cidade. E sem me importar com nada. Bom plano. Acho que vou com você. Então nosso futuro está decidido. Se, é claro, houver mais do que cinzas para nós quando isto acabar. Derrotar a caçada não vai ser fácil. Mas com a ajuda da Estada e do Avalak, a gente consegue. Temos que lutar contra a caçada. Será apenas o começo. Pelo menos para mim. Não se preocupe com isso por enquanto. Uma coisa é de cada vez. Sabe que pode contar comigo. Não importa o que acontecer, não é? Eu sei. Obrigada, Gerald. Você prometeu. De brincadeira. Às vezes, gostaria de ser como eles. Bêbada ou aos risos. Seja qual for o caso, hoje é o dia. Não é o que quis dizer. Eu gostaria de ser comum. A sua vida é sua e só sua. Você escolhe quem é. Gerald, você sabe que isso nunca foi verdade. Tudo por causa do maldito sangue ancestral. O meu dom. A minha maldição. Ele me deu todos esses poderes, mas também foi por causa dele que passei a vida fugindo, me escondendo. Então é hora de acabar com isso. Quando derrotarmos Heredin, você será livre. Sério? Heredin não é o único. Há outros com planos para mim. Já foram as feiticeiras da estada, agora o meu pai, até mesmo a Jennifer. Está esquecendo do Avalak. Avalak é diferente. Ele não quer que o meu dom caia nas mãos erradas, que não saia de controle. É por isso que ele me ensina e me protege. Se você diz... Duvida? Um dia, Avalak irá pedir um favor. Talvez. Mas se for, será daqui a muito, muito tempo. E tenho certeza que, seja o que for, ele me dará uma escolha. Terei a opção de recusar. Espero que tenha razão. Esse é o Pablo. Pretendo aprender a fazer malabares um dia. Uma habilidade incrivelmente útil. Finalmente encontrei vocês. Estão se divertindo? Fogueiras, vinho, malabaristas. O que mais se pode querer? Posso mencionar algumas coisas pelas quais eu trocaria, mas é uma vida. Algo está lhe preocupando. As coisas não foram bem com o comerciante? Ah, é uma causa perdida. O homem se recusou a negociar. Disse que compraria, mas ele pediu três braços e uma série de pernas por um animal saudável. Precisamos de cavalos, mas precisamos encontrar outro jeito de consegui-los. É, pressento problemas. Sabia que perceberia. Queremos entrar no estábulo principal do sujeito. Com trinta cabeças, umas a mais ou a menos não farão diferença. Quer vir? Mas é claro. Ah, o que posso fazer? Tenho que ajudar quem precisa. Isso! Isso! Devo dizer que não parecia ser do tipo. Que tipo? Combinado. É hora de ir. Nos encontraremos nos estábulos. Aê, Gar. Fique vigiando. Ciri e eu tentaremos entrar. Está bem. É difícil encontrar bons guardas hoje em dia. Silêncio. Vai despertá-los. Trancada. Temos que dar outro jeito de entrar. Ah, aqui está a chave. Rápido, entre. Finalmente. Uhul, conseguimos. Excelente trabalho. Você viu os dois tolos que tentaram nos perseguir? Quase tropeçaram e caíram com os próprios pés. Obrigada, Gerot. Foi esplêndido. É, é bom variar da matança de monstros. Obrigado por ajudar e pela visita. Foi tão bom ver vocês novamente. Aguentem firme e cuidem-se. Não esqueça de nós. Até mais. Devo dar adeus ao Valdo. Está bem. Encontro você com o Dandelion, então. Tenho algumas coisas a fazer na cidade. Até mais, Gerot. Um assassino assola a cidade, mas você não tem... Quem é o melhor?